Vai, 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 tira a arma, cara. Não vai conseguir defusar, cara. Concentra a sua vaga. Pior que deu tempo, viado. Pior que deu tempo, viado. Hoje em três novembro de jogadores, os jogadores mereciam demais ter ganho, mas por detalhe acabaram não tendo sucesso. O famoso Nice Try, ou em português, Boa Tentativa. Mais triste que essa jogada só eu vendo que você não deixou o like no vídeo ainda, então já desce e deixa o like pra me alegrar. Aproveita e se inscreve, nós temos vídeo todos os dias às dezoito horas. Meus bravos e bravas, se você está afim de ouvir músicas sem anúncios, hoje é seu dia de sorte, porque você acabou de ganhar três meses grátis de Amazon Music Unlimited, onde você pode ouvir suas músicas favoritas e os melhores podcasts online e offline. Pra fazer seu cadastro é só clicar no link fixado no primeiro comentário desse vídeo. O que é isso? Oh meu Deus, isso é insano! Vai, vai, vai Tá com o nível de acusar, mano É, porque eu cá Cadê? Uma plantada Peguei um Esperando, esperando, esperando Mano, quem entrou aqui Dois, dois fundos, dois fundos Três fundos, três fundos, certeza Três fundos Último jogador vivo Onde? Três Resta um inimigo Que pecado o rei se cresceu Tá bora, rei Costa, costa, pega o costa Menos 120 da raise Noss Noss Mano, ele é ruim Tem hoje NOOOOO Clutch moral, clutch moral, clutch moral Vários inimigos Último jogador Olha My eggs Eu resolvo Aqui Fora de saltar Olha esse boneco Ai meu deus É bait é? Que fala? Você comeu a mente dos caras Pelo amor de Deus Eu perdi Mas eu acho que eu vou perder Eu tô com 3 de vida mano Trocação não vai rolar não Olha lá os caras Morreu Ah mano Mosquei Tô falando pra você Mano Eu sou meio Ai seu nome é outro Tô muito mais você Não Não Vem Na moral 0,26 milésimo de segundo É triste demais Uma pena que o Yoda não conseguiu esse clutch Ah que merda mano Segue a Martinha Eles vão levar a gente direto pro inimigo Restam 3 de segundo Um Cara chato Três a menos Tem forte Os dois Restam 10 de segundo Ah mano Tá sacanagem Acabecido Certo Nossa Certo Certo Excel O Wang 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 Oh lag Isto ій A perna está terminada. A perna está terminada. A festa está terminada. Três, um inimigo restante. Hum, está mesmo. Três, 17 não. Três, um inimigo. Minha ult está pronto. Acabe com ele! Três, pode. Valeu. Chegou muito, velho. Não existe, fuga! Não, defuso, 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 defuso. Corri. Não! Ah, eu atropelei demais! Era o meu clipe, cara! Oh, era o meu clipe, viado, pinnei o último. 74! Estou tomando um dash. É... Qger. Três. Três. Um inimigo restante. Tu tá motivo. Não dá. Mas valeu pelo 5k, né? Amor de noite. Eita! Ah! Macei! Puta que pariu! Ai, eu tô... Ah! É seguito, mano. Oi! Dede! Spike plantada! Certo! Essa é um inimigo. Cadê? Cadê? Não! Nossa, mano! Muito mais, mesmo! Hahahaha! Hahahaha! Bande! Morto! Morto! Linha no screen tem 9 só. Ali na esquerda. Deu, vai, deu, vai, Rafa. Não lembrazinho. Ai, é o Rafa! Vou lá. Rafa! Perdemos, velho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Não deu, que desante. É, se você não é reciclista, você não. Rafa, na moral. Se ele não tivesse dado esse pequeno misclick, ele com certeza teria garantido esse round. Na moral, que tristeza. Tế, há mais. Hahahaha! Vocês tem 8. Vete. Ah, eu vou lá. Ai, vete. Se o Paz tu tivesse. Mátrei a rainha. Ai, eu? Lá vai fogo! Se ele não tivesse dado esse pequeno misclick, ele com certeza teria garantido esse round, na moral, que tristeza. A gente perdeu, valeu, valeu. É isso! Valeu, valeu, Zaz. Vitória dos abt-s. A raiz tem, já. Tem um camarote aqui. Passou costas. Tá. Costas de vocês aí. Olha, passou. Não tinha avisado. Um CT. Último jogador. Nossa. Eu tô tomando. Bomb. Três. Ele deixa. Ah, ele deu. Último jogador. Ah, passou. Matou de costas. Passou aí pra você. Tá maluco. Ó, Mr. Bala treinada, velho. Sem veneno. Orb de veneno ativo. Você não matará meus aliados. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quase 6k, velho. Mano, eu dei um chill pra poder matar a jet. O cara me... Sem bala, só. Cortando a visão. Eles vão temer. Os lapsos. Não entendi. Nossa! Mentira que não foi, viado. Não foi. Pior que eu sa... Puta que pariu, velho 3 mortos 4 mortos 5 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 mortos cadê ele? que o cara não mu- mas ele não se abatou e ele vai fazer olha esse caraca arraio e aí vai isso caraca mal E tenta, mano. Vamo embora. Ah, velho. Mereci esse round, mano. Bora. Ah, o último é muito baixo. Ele paga. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você está perdendo troca fácil. Perdi para sair com essa merda esse hit. Ah, sim. Então vai. E cravo fez. Restam um inimigo. Restam 30 segundos. O que é que? 6 bagas. Não, não, não tem como nada. Direita. ó e aí e aí e aí e eu resolvo atravessando e aí o pixel E aí e aí e aí ai meu Deus Meu deus quase! Caralho mano, mano eu só to dando 4k vei O cara é muito bom Que porra é essa? Atrás da serra ai na varanda ai Coitado de ouro ele não mata ninguém O cara é muito bom vei O cara é muito bom vei Travou no ultimo irmão Aaaaaaah Que isso meu filho? Calma Que isso? Nossa senhora Tava ai Aaaaah Ele ta... Mios Hahahaha 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 Vai colocada Só queda um fugador Porra Eu não sabia que eu tinha... Fiel Exos Hela um enemigo Hahahaha Hahahaha Fiji vei Puta merda Adorando isso Olha o Shimmer como vai Ó Ó Ó O ult não está pronta 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 Tchau O ult não está pronta O ult não está pronta O ult não está pronta E até um inimigo E com esse quase clutch triste Mas engraçado nós encerramos o vídeo de hoje Confere se você deixou o like E até um próximo compilado Um grande abraço e tchau tchau